Quando a noite caiu Loura, zona, tudo de fuga na favela Te jogou logo que me viu Estampado, desejo de dar a xeréca E eu jogando a boleta e todo o balanço lançar Te fuga na madrugada, quando a noite é uma criança E foi logo que ela ganhou Mas se você quiser, eu te pego de lado Te tabo de baixo, sua cabeça te pego de jeito Te tabo de baixo, só se você quiser Solta aquele tabuazinho O novinha do Tiki Tó Puxa a espada, viagem Caralho Nossa, 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 nossa Oh, nossa, nossa O que mal, o que mal Sai, sai, sai Puxa a tropa de LK Minha tá louca, quer quebrar minha cama Essa cara de patrícia engana tua fama De periculosa, cê tá no comando Uma noite você tem pra mostrar que me ama Sabe que nós é bandido e não se apaixonamos Gosta de bailar Do bailão, gosta de bailar Minha gostosa no beat, ela encosta Que bola no pique, Anitta Escuta a batida e do nada ela vira Dançarina Ah, 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 ah Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar O cara, o peitinho primeiro O cara, o peitinho primeiro Mas eu sempre pego viagem Pra juntar com as amigas pra dar sentada Uma princesa, a b**** de um jeito Toma, não gosto de fuder com ela Porque ela tem o tom Diferente que ela faz do que as outras Vambara, mulher Vapô, 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 vapô Sentou, vapô, vapô, vapô Vem princesa Já sei onde vai Calma, princesa Vapô, vapô, vai rolar Muita viagem de avião Uma princesa com pressão Vapô, 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 vapô Ela joga, deixa o frescarão Os papis, 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 tesão Vai cantar no meu coração Vapô, vapô, vapô Vem princesa com pressão Para essa malgada, ela só quer Soca tão sentadinha e rebolada Vai ser pá, pá, pá Para essa malgada Ela só quer soca tão sentadinha e rebolada Vai ser pá, pá, pá Vem lembrar do tempo que nós dois matava Socação Volta 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 Se vem fazendo de tudo pra se atingir Elisade como animais Curiosidade matou o gatinho Mas essa gatona da diva é demais Se fosse pra fazer o pedido Eu gosto de te memorizar Toda de roupa eu me trocava pra fazer Ela, ela Ela te fala Esse é, ela Isso é ela Ela te fala Esse é, ela Sentatela No peço sem cordão Pra quebrar de mil Ela te fala Esse é, ela Deu meia-noite e eu sumi O couro tá com medo Meia noite e eu sumi O couro tá com medo Geral soltando fogo E eu fudendo, fudendo Fudendo, fudendo Fudendo Bandido do tiktok Dessa balança na glock Ela quer maquinha no short Pra ver que a tropa tá forte Ela quer julgada, julgada Ela quer julgada, julgada Essa fazia do tiktok Ela quer julgada, julgada Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada A vontade de morder Apeita, leva pra casa Vontade de morder Apeita, leva pra casa Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada A vontade de morder Apeita, leva pra casa Vontade de morder Apeita, leva pra casa Mais quilos pra amanhã Que é o meu coitado Por isso que eu tô de madeira E que eu não tinha tudo Que eu colar E o meu coitado O inimigo do teto Apeita, leva pra casa Apeita, leva pra casa Apeita, leva pra casa Calma, respira Relaxa nova Vem, 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 vem piranha Vem, 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 vem piranha Esse é ladrão Esse é ladrão Trava na pose E faz cara Vai, vai, trava Para a prendeira do tique Vai pegar assim VU, VU Vai, cara Então joga o cabelo VU Dá, dá aquela cavola É vá pro vá É vá pro vá Acheca, checa Isso é mais Balança o brin Balança o brin Basta no passinho Vai, 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 vai Vamo lá beber Pega, pega Pega o ritmo Foi novinha Senta na piroca do traficão Vai acabar vendo na ponta do tica Hoje o senão vai te fuzilar Fuzilar do que é corrada Bandido do tic-toc Dessa balança na goca Ela quer maquinha no short Pra ver que a tropa tá forte Ela quer julgada, julgada Ela quer julgada, julgada Essa fazia do tic-toc Ela quer julgada, tic-tac Já sei o que vai Calma, princesa O vá pro vá pro vai rolar Indo viagem de avião Uma princesa com pressão Só vá pro vá pro do malvadão Ela joga peixe O cascarão Jogar de toque Pesão Vai cantar no meu coração Muita viagem de avião Uma princesa com pressão Então viaja de avião Uma princesa com pressão Vá pro vá pro do malvadão Ela manda beijo Pescarão De quatro, de quatro Que tesão Vai com cabo no coração É a cavala mesmo Do peitinho e do bundão Tic-toc Ela faz Os irmãos da facção Vai com o bundão Vem com o bundão Vai com o bundão Vai com o bundão Aqui na penha Aqui na penha Aqui na penha É o tamborzão rolando Isso é um produto Mais pipetinho e doace Ébola Vai, Jojo, manda pra ela Ébola Ébola Estão os três macetes para tudo No primeiro eu vou subir, no segundo vou descer No terceiro macetinho eu vou O final muito satisfatório Ela joga, 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 joga Só um vai com calma no coração Eu disse O peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Empinha esse rabetão Ela já tá louca Mas já quer sentar em mim Eu nunca vou sentar Vou tirar sua louca Vai mostrar o peitinho pra mim Empinha esse rabetão Ela já tá louca Para, trava E outras águas Vai descer até embaixo Daquela cavigada É, 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 é Acheca, calma Expira, relaxa Música Que as outras não, mas é pro DJ 2W que ela vai pro chão Não abre e fecha, quer revoca de um jeito bom, bom Gosto de fuder com ela, porque ela tem um bom De fudu de sobremesa, panetóide, não é dominar 35 é Natal, 31 é ano novo 35 é Natal, 31 é ano novo Já 25, tô sentando pau Já 31, você senta de novo Já 25, eu tô sentando pau Já 31, você senta de novo Ai mãezinha, vem pro teu papai noel Ela faz o que as outras não, mas é pro DJ 2W que ela vai pro chão Não abre e fecha, quer revoca de um jeito bom Bom bom, gosto de fudu com ela, porque ela tem um bom Tchau. 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 Hoje tem bailão, eu vou me envolver com as tchuuu. Bevilha, 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 bevilha da puta Bevilha, 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 bevilha da puta Bevilha, 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 bevilha da puta Cara fechada, e o bolãozinho tá de lado Peguei uma votão, tá me aqui, passa nada Olha o trilho, meu time, hoje tudo já largo o plantão Vale de favela é o destino O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado, hoje o papai tá chique Vou pagar com bom, pra te levar pra suíte Vou bancar tão verde, pra te levar pra suíte Brota na minha casa, eu vou te dar um chavem dado Brota na minha casa, eu vou te dar um chavem dado Toma, toma, vai pro papo Dentro do seu quarto, toma, toma, vai pro papo Dentro do meu quarto, toma, toma, vai pro papo Depois vem a terça, então vou ligar pra Valesca Que não é a poposuda, mas a raba é gigantesca Então apita Pula em casa Homem é pra tratar Vocês, vocês querem amar Homem é pra tratar Vocês, vocês querem amar É por isso que o papo É por isso que o papo Emocionou O que ganhar não muda, acredita Que ela mudou, emocionada Emocionou O que ganhar não muda, acredita Que ela mudou, emocionada Emocionou Emocionou Mas é foda, viada Vá pra�� Brotando na minha casa eu vou te dar o chave estado Prontando na minha casa eu vou te dar o chave estado Vai toma, toma, vá, vá, vá Dentro do seu quarto Toma, toma, vá, vá Dentro do meu quarto, toma, toma, vai pro papo Toma a rebolada, toma, toma, vai pro papo Mas a água dela eu não rogo não Vai mostrar o peito pra mim, empim nesse rabetão Ela janta a roupa, faixa quer sentar Eu nunca vou falar não, vou tirar sua roupa Se liga só nesse áudio aqui Ô Luiz, desculpa, é a mãe de... O que ela falou pra você, desconsidere Porque além de falar com você, ela fala com mais de cinco meninos Ela só tem crise, é uma questão dos envolvidos Na bacoa é a piaça vira, pra lá dançar de um progresso Quando ele se me levanta, sacando a caminhada do amor E o brilho da rádio, a sua cabeça do sol A manela, a visboa, se ela só vai botar Vai te dar um amado Fiz um fake amor, fiz um fake amor Pra te stalkear, e tanto que eu te quero Você não vai notar, sei que a obtenção Vai te catuca, vou te porra, 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 porra Vou te botar pra acertar Vamos começar, isso aqui é arte, não pode tocar Essa obra prima, ficou tão linda Valoriu, só botei o preço lá em cima É só levantar sua mão, pra você dar o seu lance Se ele for na casa do milhão, esse lance vira um romance Eu tô cheio de tempo pra desistência Não sou bagunça, sou excelência Sabe que cê não me der assistência Você tá abrindo pra conferência Eu sempre consigo tudo que eu quero Antes da vírgula, mais cinco zeros Talvez eu compre até um castelo Só espera eu bater no mantel Vai começar no leilão Quero saber quem dá mais Solta aquele pique Intercente mesmo, sabe como é Intercente mesmo, sabe como é Intercente mesmo, sabe como é Intercente mesmo, na minha vida Foi pra você, sabe como é Oi, adeus, né Oi Uma viagem de avião Uma princesa com apressão Só vai pro fato do malvadão Ela joga beijo, faz carão De pato, de pato, de tesão Vai contar no meu coração Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Dole uma, dole duas, dole três, vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai bancar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai bancar, vai E na minha mão tem o melhor produto, sou a Lady Lady Sobrenome é lucro, tu sabe, minhas rimas partigo de luxo Faturando mais de cem cá por minuto, ela é foda, adianta ficar Essa aqui nós fizemos pra quem? Vai, vai, vai Malvadora Vamos lá, vamos lá HG, se eu gostoso Ela flota o que empurra, que ela flota o que machuca Só chame ela de puta, que não pode parar Vem dentro da turuba, tô comendo várias bundas Se não quer sofrer de amor, então deixa de honrar O negócio é mentir, que o negócio é maltratar Que o negócio é Luiz lá na loco, tá de droga Pude sobremesa pra Neton Pai, não é dominão Pau, Neton 25 é Natal, 31 é ano novo 35 é Natal, 31 é ano novo Já 25, tô certo, meu pau Pra 31, você senta de novo Já 25, tô certo, meu pau Pra 31, você senta de novo Ai, mãezinha, vem com teu papai, não é Pai, não é Vou te catucar, vou te porrar Porra, porra, porra Vou te porrar, porra Vou te botar pra você Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, bala no copo da gata Pra ficar maluca, louca e chapada de jeans Tô favelado da leste, ela parte da norte Sai de lá pra sentar pra mim Fica de lado, maloca Chamou a atenção daquela sua amiga Mas eu sou maloqueiro responsa Vou ficar de canto na mão Fiz um fake amor Fiz um fake amor Grabo pra te stalkear E tanto que te quero Cê não vai notar Sei que é obsessão Fiz um fake amor Eu não logo não Vai mostrar o que a gente pra mim Impindo esse rabetão Ela jantar roupa Faixa quer sentar no lixo Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Essa é foda, viada Se liga, só nesse áudio aqui Ô Luiz, desculpa É a mãe de... O que ela falou pra você Desconsidere Porque além de falar com você Ela fala com mais de cinco meninos Ela só tem físico A pessoa está desenvolvida Nada foi a piaça Minha fala do aceito Com isso Ele sempre vai saber A família do amor E o brilho da roupinha Senta atrás do seu nome A mãe dela A visboa Se ela só vai escutar Ponte-te 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 A dinner Reservations Adopto See you Go eat out I'm gonna ride it Do it Just like you like It's a night And after that Let's do it One more time Então vai Vai pegando a visão Pega a visão Vai no chão O papai tá bonitão Nós tamo naquele pique O papai tá bonitão Nós tamo naquele pique Bem cheiroso Bem trajado Hoje O papai tá chique Vou pagar com bom Pra te levar pra suíte Pro banca teu verde Pra te levar pra suíte Now I ain't never been with a baddie Mmm She calm So I add her to the tally Oh shit Okay Here we go Now I ain't never been with a baddie She calm So I add her to the tally But a simbottom Colina I'm ready Let's try Send me that O Jimmy tá formado Os caçadores Nipo sol Show Do dono do baneu Póra Cara fechada E um bonerzinho Tá de lado Pedir uma vozão Também que passa nada Olha o time O meu time Hoje tudo Já largo o plantão Vale de favela é o destino Manda localização Pra as perereca Se que é baile da rua Dá gole a sorrindo Sobre o flash do laranjê Ela molha a xeré cruz Que ela bota pela palma Dá mal no chão Empina a bunda Pra boca A bunda Passa de pô É despeitável Eu venho com o senhor Toma no cu Nessa noite vai acontecer Aqui a gente vai armar Um circo Lama com perigo E nessa corda bomba Quem vai caminhar sou eu E venha ver Os desenhos que eu vou cometer E venha ver Os amigos que eu vou perder Não tô com a descansada Vem ver o show na faixa Hoje tem outro Embaixinha de mim Essa, essa Fique de fora Dessa Dá não fazer o interço Pra me ver fazendo merda Depois vem a terça Então vou ligar pra Valesca Que não é a poposuda Mas a raba é gigantesca Então aplica Tô lá em casa Vai virar A pica Vamos ver essa Puxa a tropa chefinho Subo o fio aqui no morro Pra correr perigo Encaixa na vibe É som de junga Tu fica à vontade Hoje não é que tu me liga É tarde Puxa com nadada Desse muito curto Minha noite Não é que tu me liga Já inventaram Vê pros becos jacaré E também Toma Só que a valana A onda agora é A onda agora é A K-47 é o porte do homem E o brasileiro O homem já é lente Puxa 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 Só não faz assim vai Dança mais que o Michael Kidd Ela vai de frente Ela vai de fora Ela vai de frente Ela vai de fora Ela vai de frente Ela vai de fora Vapu Vapu Vou botar Ela vai de frente Ela vai de fora Ela vai de fora Ela vai de fora Vai Vai Malva Biga por hoje, senta e vai, contrai pro pai Felice, Lepo Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Here it go, let me go, Koi Deixa isso me agulando Go, best friend Come and fuck me like a whole best friend I ain't trippin' on the hatin' ass niggas Someone wants some attention, I don't know that, man And that you vai passar, halal, halal B убta a saca tudo nessa f***** Sacanami é do f***** B acriste ela ou fibra Olha essa marquinha de fita De todas as maquiagens Buzerinha é só o seu f***** Eu só vou ter o meu filho Eu só quero que sou pela China Eu faço o dinheiro da China O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?